Brasil amplia cidades com possibilidade de ter dois turnos para eleição de prefeito e vice. Viva o voto com Giovanna Leonardi. 30 cidades paulistas podem ter eleições municipais em dois turnos, dia 6 e 27 de outubro. O Brasil tem eleições municipais dia 6 de outubro em 5.569 cidades. Um total de 103 municípios com mais de 200 mil eleitores podem passar pelo segundo turno em 27 de outubro. O número era de 95 cidades em 2020. São Paulo tinha 28 cidades com possibilidade de dois turnos. Agora são 30 municípios. O Rio de Janeiro alargou de 10 para 11 o total de cidades com possibilidade de dois turnos. Belo Horizonte e Uberlândia são duas das oito cidades mineiras com mais de 200 mil eleitores inscritos. O Paraná tem sete e Pernambuco com seis municípios com o segundo turno possível. A capital de Tocantins, Palmas, terá em 2024 disputa dia 27 em segundo turno, se nenhum candidato obter 50% mais um dos votos válidos no dia 6. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Boletim Viva o Voto. É isto.